Jackson Alba Jr. tem 1,80m, 74kg e o título de vice-campeão brasileiro de natação de 2011. Tudo isso com apenas 13 anos. Agora, o jovem atleta defende Mato Grosso do Sul no campeonato centro-oeste do esporte. Para ele, a competição é uma oportunidade de se superar e diminuir o tempo. Afinal, cada minuto faz toda a diferença por aqui. A meta faz parte do projeto que ele traça para o futuro. Qualquer nadador sonha para uma Olimpíada, mas estou muito novo ainda. Então, esse ano eu quero brasileiro, que eu nunca consegui ganhar ainda. Então, eu quero ganhar um brasileiro e no final do ano está a seleção brasileira, não só americano. O atleta é uma das promessas do estado na natação. E é justamente dessas raias que devem sair os futuros talentos do esporte. De acordo com o presidente da Federação de Desportos Aquáticos de Mato Grosso do Sul, o campeonato centro-oeste de natação costuma revelar grandes nadadores. O nadador talentoso tem características diferentes. Hoje a gente vê que um atleta com pesos maiores que são destaque, tem outros que são pesos menores que têm destaque. Então, a gente só vai identificar a partir dessa categoria de infantil, juvenil e júnior e sênior, que a gente vai identificar os grandes talentos. Durante três dias, 380 atletas se enfrentam nessa piscina de um grande clube da capital. Aqui a competição é acirrada e testa o potencial dos nadadores, das melhores 14 equipes dos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e do Distrito Federal. Cássio percorreu 887 quilômetros para trazer 18 atletas para a competição de Anápolis, município de Goiás. Até aqui, foram 14 horas de viagem. Um esforço que, de acordo com o treinador, é necessário. Primeiramente, para testar o nível deles, para saber o quanto eles estão preparados para os outros campeonatos, campeonatos brasileiros e campeonatos internacionais, que eles também participam. E para testar também a forma como foi feito o trabalho durante todo o ano até aqui, para mensurar como está sendo feito esse trabalho. E para testar também a forma como está sendo feito esse trabalho.